Olá pessoal seja bem-vindo no meu canal no vídeo de hoje vou estar ensinando você colocar uma válvula que outro lugar chama franja nessa caixa de 3.000 litros o melhor passo a passo da maneira fácil e prática então confira após a viagem de Monte Santo na Bahia, canal Cacá Pedreiro, o Misterine da Construção Civil o Misterine da Construção Civil, revelando os segredos, inscreva-se e compartilhe Primeiro passo, você compra uma válvula de 50, outro lugar chama outro nome na caixa vem uns 3 ou 4 lugares de você escolher onde você quer a válvula, sempre respeita essa risca então colocou a válvula aqui nessa risca, com a canetinha você faz a marcação então se você quer uma água com bastante pressão no chuveiro ou na torneira então sempre coloca uma válvula de 50, não usa uma menor porque aí você não vai ter um bom resultado então fez a marcação, a marcação está aí, eu vou lhe ensinar de uma forma fácil e prática que todo mundo tem aí na sua casa que é com a furadeira não precisa ter aquele copo, então com o bico aqui de madeira eu faço vários furos por risco agora aqui com cuidado você vem com a furadeira, é rascando pelo risco agora com a faca você tira esses excessos fundamental você fazer devagar para o buraco não ficar um buraco grande demais e depois pode dar até vazamento, vamos colocar a válvula então você viu, ficou certinho o buraco aí a válvula ficou perfeita a gente deitou a caixa agora com o grifo a gente vai estar apertando e ter cuidado para não danificar a válvula então é fundamental ter bastante cuidado e apertar bem para quando encher de água não ficar dando vazamento então já está justinho a válvula então já finalizei aqui a encanação o cano de 50 ficou com 90 centímetros o fundamental da encanação é você fazer a colagem bem quando você coloca pouca cola o que acontece vai dar vazamento no cano ou futuramente o cano se solta sozinho como eu já vi em muito caso aqui eu esquentei o cano coloquei aqui a redução de 50 para 25 então já na redução também eu já coloquei a cola e já engatei aqui no cano no que vem de lá de baixo a gente colocou essa curva para a água ter mais pressão eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês sempre o objetivo do cano é esse é sempre levar conhecimento para vocês de muitos anos que eu tenho aí na da construção civil e por hoje é só quero agradecer meu bom Deus o meu parceiro Rubinho por sempre estar me ajudando a gravar esses vídeos maravilhosos para vocês fique todos com a paz que Deus abençoe e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo